A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux. Olá amigos do Educar para Crescer, antes de mais nada a gente deseja aí a todos um grande 2019, é o nosso primeiro ano, aliás o primeiro programa esse ano, né? E para marcarmos essa ocasião especial, temos também um convidado especial hoje, Adriano Almeida, ele é diretor de Relações Externas do CERJ e temos aqui como temática do programa de hoje, uma abordagem muito interessante, nós falaremos sobre a quarta fase da divulgação do Espiritismo, e vocês devem estar pensando, ué, mas tem quarta fase? Não são três fases? Não meus amigos, tem quarta fase, e aí a gente vai conversar sobre isso e outros assuntos correlatos com Adriano Almeida. Adriano, suas palavras iniciais. Muito boa tarde, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Crescer, queria agradecer, mais uma vez a gente está aqui na Rádio Rio de Janeiro, esse espaço de falar sobre o que é importante, o que é caro a doutrina espírita, o movimento espírita no nosso estado. Muito bom. E aí para nos inspirarmos para esse diálogo que vamos manter aqui com Adriano, a gente separou um texto da revista Espírita, e depois o Adriano também vai nos apresentar uma outra abordagem de Kardec, em um outro ano de publicação, mas o texto que eu vou ler agora, que não será na íntegra, mas é um texto que vai tratar sobre o futuro do Espiritismo. Esse texto, ele foi publicado em 1868, e Kardec nos apresenta as seguintes ilações. Depois de suas primeiras etapas, o Espiritismo, aguerrido, desembarassando-se cada vez mais das obscuridades que lhe serviram de fraldas, em breve fará sua aparição na grande cena do mundo. Os acontecimentos marcham com tal rapidez que não se pode ignorar a poderosa intervenção dos Espíritos que presidem os destinos da Terra. Cada dia, o Espiritismo estende o círculo de seu ensino moralizador. Sua grande voz ecoou de um extremo a outro da Terra. A sociedade se comoveu com ela, e de seu seio partiram adeptos e adversários. Adeptos fervorosos, adversários hábeis, mas cuja habilidade e renome serviram à própria causa que queriam combater, chamando para a doutrina nova a atenção das massas e lhes dando o desejo de conhecer os ensinos regeneradores que seus adeptos preconizam e que os faziam escarnecer e ridicularizar. Contemplai o trabalho realizado e rejubilai-vos com o resultado. Mas que efervescência indizível não se produzirá entre os povos quando seus amados escritores vierem juntar-se aos nomes mais obscuros ou menos conhecidos dos que se aglomeram em torno da bandeira da verdade. Vede o que produziram os trabalhos de alguns grupos isolados, na maioria entravados pela intriga e pela malquerença. E julgai da revolução que se operará quando todos os membros da grande família espírita se derem as mãos e declararem de fronte altiva e coração firme a sinceridade de sua fé e de sua crença na realidade do ensinamento dos espíritos. São trechos desse texto Futuro do Espiritismo que os ouvintes irão encontrar na Revista Espírita de 1868. E nós vamos também convidar os nossos ouvintes para que participem, para aproveitar aqui a presença do Adriano para que vocês possam interagir com ele. Nós estamos com o nosso número de WhatsApp, o nosso canal de WhatsApp, 984-86-7633. E para quem é usuário do Facebook, estamos aqui hoje conectados também com o Facebook. E Adriano Apostos, porque as perguntas difíceis eu passo para ele. Adriano Apostos para entrar em diálogo. Sim, com certeza. Não souber Kardec responde. Exatamente. A gente está apostos aqui para ouvi-los, tá bom, caros ouvintes? E aí, Adriano, nesse início de leitura, a gente destacou esse trecho do texto Futuro do Espiritismo de 1868, onde Kardec aponta, entre outras coisas, a perspectiva de participação da sociedade depois como um todo diante dessa verdade que o Espiritismo nos entrega. O que você teria para falar para a gente sobre isso? É muito interessante perceber como Kardec tinha uma visão de futuro. A gente ouve muito, quando conversa, estuda sobre Paulo de Tarso, por exemplo, a visão de futuro de Paulo de Tarso. Se não fosse essa visão de futuro de Paulo de Tarso, nós não estaríamos falando de Jesus hoje. Sim. Seu planejamento estratégico, ele vai ao encontro dos que não eram judeus, dos que eram pagãos, ele verifica que é necessário expandir, viajar, se comunicar, a questão das cartas. Ele tinha uma visão de futuro. E Kardec, ao organizar todo o corpo da doutrina espírita, ele também nos apresenta uma visão de futuro. Ele percebe que aquela doutrina que estava sendo revelada, aquele conjunto de leis novas, ou de leis antigas que estavam sendo esclarecidas, trazia uma perspectiva muito para além daquele momento que eles estavam vivendo. Perfeito. Era para diante. Não era só para aquele final do século XIX. Essa visão de Kardec foi muito importante na própria constituição da sua obra. Ele já fala sobre isso quando ele viaja pela França em 1962, foi registrado depois no livro da Viagem Espírita. Viagem Espírita, exatamente. E na Revista Espírita a gente vai encontrar em vários momentos Kardec falando sobre esse futuro. Falando sobre o impacto que as ideias espíritas teriam na sociedade para além, para o futuro. E a gente precisa lembrar o tempo inteiro que nós somos o futuro em relação a Kardec. Exatamente. Estamos inseridos enquanto espíritas dentro de uma sociedade também e que precisa haver nesse processo uma interlocução. É interessante que quando a gente vê as falas de Kardec sobre esse tema, sobre a influência na sociedade, sobre a questão do futuro, é muito interessante que ele sempre fale em algum momento desse texto sobre os adversários do Espiritismo. Exato. Ele toca aqui também nesse texto de 68, exatamente nisso. E a todo momento ele vem reafirmar que dentro mesmo desses adversários do Espiritismo é que nós vamos conseguir grandes adeptos no futuro. Então ele vai nos mostrando que a proposta espírita ela é para todos, mesmo aqueles que não se converterem a uma religião espírita, até porque ele tinha um pensamento um pouco diferente em relação ao conceito de religião. Até muitos falam assim, ah, Kardec dizia que o Espiritismo não era religião. Sim, no início ele falava, não no final. Se nós acompanharmos a construção de ideias de Allan Kardec ao longo das edições da Revista Espírita, a gente vai chegar ao final da vida dele já com outro discurso e ele publica na Revista Espírita um texto falando que o Espiritismo é uma religião. Sim. Ele vai falar isso. E aí a proposta religiosa que Kardec apresenta a partir das informações que os Espíritos trazem, ele organiza, ele codifica, é uma proposta religiosa de transformação não só do indivíduo mas do ambiente onde esse indivíduo está inserido. Não é uma proposta de apenas conversão de pessoas. É uma proposta de ação efetiva desse indivíduo na sociedade. A sua transformação íntima ela tem consequência direta na transformação da sociedade como um todo. Influencia o coletivo, né? É interessante isso que você está nos trazendo Adriano porque assim é importante reafirmar que nessa interlocução com a sociedade em geral e você tem conduzido isso com muita maestria frente da área de relações externas do Sérgio não se trata de incensarmos e levantarmos bandeiras proselitistas. Não é isso? Quer dizer, na verdade o interesse não é de conversão de ninguém mas o que que estaria por trás dessa estratégia de diálogo com a sociedade? Se a gente for ao Evangelho Kardec é muito claro quando ele fala do Espírita no mundo ele não nos convida a bater bumbo na praça não nos convida a converter as outras não nos convida a sermos espíritas e o exemplo a prática a ação desse Espírita baseada nos princípios que ele não acredita não crê mas nos princípios que ele está ali para viver porque ele percebe ser transformador aí está a ação do Espírito no mundo né ele fala não pedimos que vocês fiquem ele fala não se liciei de cinzas não fiquem ali fechados isolados numa prática apenas individualista que seria egoísta certo lógico é separatista inclusive né não há porquê a prática espírita é uma prática de isolacionismo não isso iria totalmente contradizer o princípio da doutrina espírita né a doutrina espírita é uma doutrina para libertação e se eu vou libertar o ser eu liberto em conjunto o ambiente onde ele está inserido eu liberto em conjunto a sociedade onde ele está inserido exatamente no final da gênese está muito claro né que a a transformação do planeta a evolução do planeta para um novo momento de regeneração vai se dar pela transformação dos seus próprios habitantes vão chegar espíritos vindos de outras esferas né isso está lá no final quando fala da geração nova né essa geração nova será constituída por espíritos que vêm sim de outras esferas mas também por aqueles que aqui estiverem e que se transformem que estejam transformados né então toda a proposta da evolução apresentada na doutrina espírita toda a proposta de transformação do indivíduo que a doutrina espírita convida não é egoísta senão iria contradizer a raiz da própria doutrina lógico o escopo da própria doutrina eu acho interessante Adriano queria que você comentasse isso pra gente porque você também já pontuou isso numa fala inicial sua que as adversidades né os problemas os escândalos né eles acabam funcionando como um meio de propagação das ideias espíritas né e hoje em dia o que não falta né são problemas polêmicas e adversidades é como é que é o convite como é que a doutrina espírita nos convida qual é a posição qual é a postura esperada do espírita diante dessas adversidades é quando Kardec fala da adversidade ou dos adversários do espiritismo adversário sim também ele traz sempre a ideia de que é justamente na posição espírita frente a esse adversário ou que esse adversário traz que vai crescer a própria doutrina né vamos lembrar do alto de fé de Barcelona né sim perfeito exato lembra do alto de fé de Barcelona e foram queimadas tantas obras sobre a ordem né do bispo na Espanha e tal e Kardec fica realmente triste fica né afinal de contas parece uma derrota sim né e o que que os espíritos trazem pra ele que não exatamente aquele momento onde parecia ser uma grande destruição se constrói se fortalece a própria doutrina né e a posição e a postura dele é que iriam dar força pra essa doutrina quando falando um pouco da questão do quarto período que a gente vinha falando não entrando nesse assunto diretamente para a gente falando sobre ele né a gente falou sobre o futuro lá né dez anos antes desse texto que você trouxe hoje pra gente que foi da revista de 68 né sim 68 então em 58 em 1858 ainda no início da revista espírita lá em setembro de 58 Kardec tem um texto muito interessante que ele abre a revista na edição de setembro de 58 com esse texto onde ele fala da propagação do espiritismo né e às vezes parece uma preocupação de muitos dirigentes espíritas isso né sim a casa às vezes fica mais vazia se fala muito isso quando se discute a questão da evangelização da juventude né da evasão do jovem da criança é importante esse período agora ele Kardec trazia essa questão como é que vai ser essa propagação né ele identifica pra gente já lá em setembro de 58 que a propagação das ideias espíritas atravessaria ao longo da história quatro fases né a primeira fase é aquela fase que todo estudante espírita sabe que é a fase da curiosidade né ele fala sobre a questão das mesas gerantes dos espíritos dos batedores né então é a curiosidade que está muito relacionada às manifestações do fenômeno né a questão do fenômeno né então é um momento de curiosidade depois ele diz que a passar dessa fase de curiosidade aqueles que permanecem né aqueles que prosseguem eles caminham pra uma fase que ele chama de observação e diz que naquele momento em setembro de 1858 eles estavam vivendo a fase da observação e o que que é isso né ele fala pra gente vou trazer o texto aqui da revista é ele também diz que é uma fase é um período chamado filosófico né por quê porque naquele momento o espiritismo se aprofunda se depura e vai se construindo a unidade de doutrina então eu apenas vi inicialmente na fase de curiosidade elementos né manifestações fenômenos mas opa tem alguma coisa além disso aí não são só fenômenos físicos algo inteligente por aí vamos estudar um pouco mais isso e aí vem a fase da observação o período filosófico né onde se organiza o corpo de doutrina se constitui o corpo de doutrina que era o trabalho que ele estava fazendo naquele momento sim a gente estava falando de 1858 né sim então a doutrina os livros estão acabados de ser lançados um ano após o lançamento do livro dos espíritos exatamente pouco tempo depois e aí ele diz o seguinte passada essa fase da observação quando nós tivemos constituído essa doutrina nesse corpo dada unidade a isso vamos iniciar o terceiro período que para ele lá atrás era o futuro engraçado isso é curioso é interessante você hoje estar olhando para a obra de 150 anos atrás né 160 anos atrás e você percebe quanto aquela previsão né lá de Kardec que eu falei no início da nossa conversa previsão de futuro de Kardec né o quanto aquilo realmente se deu né porque ele entra no que ele chama na fase de aceitação então a doutrina espírita agora ela vai entrar numa fase de aceitação enquanto religião oficial perfeito então é um é um conjunto né de filosofia de práticas de ensinamentos que constituem uma religião aceita pela sociedade né e nós vivemos isso nós vivemos isso não foi fácil né a gente atravessou uma boa parte do século XX aqui no Brasil nessa fase da aceitação da religião do espiritismo enquanto religião né nós vínhamos lembrando de um império cuja religião oficial era a igreja católica a igreja católica exatamente né mas graças a Deus tínhamos um espírito que era Pedro II que tinha uma visão de futuro também e que já no final do seu reinado ele começa a permitir a chegada de várias religiões no país perfeitamente o próprio protestantismo cresce no país por conta dessa visão libertária de Pedro II o espiritismo também se permite nesse momento a fé barrai cresce nesse momento no final do século XIX então a gente tem esse momento mas era preciso lutar para vencer as dificuldades e ser aceita e foi aceita ao longo do tempo a gente tem muitos relatos dos nossos companheiros das casas espíritas de que numa época do século XX tinham que fazer registro na polícia na polícia tinham que ter reuniões e tal assinavam um livro de presença isso tinha uma série de questões legais e a religião foi aceita e vivemos hoje livremente a nossa religião acabou esse período mas Kardec já previra já previra um quarto período então após a aceitação viria o quarto período que é o período que nós estamos atravessando hoje que é o período ele coloca textualmente da influência sobre a ordem social então após o espiritismo ser aceito enquanto religião vamos iniciar uma fase de influência sobre a ordem social mas ele destaca uma coisa muito interessante não apenas uma influência individual mas uma influência coletiva uma influência das ideias dos princípios que vai acontecer claro a partir da vivência dos indivíduos mas é esta fase que se apresenta no momento nós estamos sendo convidados a influenciar sobre a ordem social é esse quarto período de agora e é na verdade um período importantíssimo onde vai se dar publicidade as ideias libertadoras da própria doutrina sim é perceber o quão transformador é o conteúdo espírita o quão promotor de igualdade o promotor de fraternidade de crescimento é a doutrina espírita e é muito importante a gente começar a refletir sobre a doutrina espírita nesta fase de influência sobre a ordem social para que a gente possa pensar efetivamente sobre o que propõe a própria doutrina espírita porque nós vemos às vezes discursos que tentam se utilizar da doutrina espírita como base mas que não são discursos que promovam igualdade não são discursos que reflitam o potencial transformador do indivíduo que não apresentam a proposta de aprendizado evolutivo continuado e constante do espírito são visões muitas vezes relacionadas a vivências religiosas do passado não estamos não vamos falar ou desabonar qualquer religião não até porque as religiões todas evoluíram e tiveram um papel importante no curso da história em determinado momento tinham uma visão que hoje já não tem mais então é importante perceber que isso também esteja acontecendo às vezes a gente vê alguns discursos sobre outras religiões que são discriminatórias porque valorizam pontos de vista valorizam ideias que já não são mais vigentes já não são mais compartilhadas não se coadunam com a proposta da própria doutrina né Adriano então assim pelo que você está pontuando para a gente a gente entra nessa quarta fase agora que é a fase de realmente de interação né e de interlocução com a sociedade como um todo e é uma fase importantíssima para a sedimentação das ideias e para a promoção de um mundo melhor né para disseminação né exatamente acho que mais do que nunca é a hora de disseminar a ideia espírita para essa influência da ordem social vamos soprar essas sementes aí da boa nova né pela sociedade como um todo a gente está caminhando para o término do nosso primeiro bloco mas quando a gente voltar né do intervalo nós falaremos um pouquinho sobre a atuação aí mais especificamente da própria federativa do estado do Rio de Janeiro você tem aí um planejamento né mais três anos aí pela frente né Adriano vamos caminhar pela continuidade do nosso trabalho né e o que vem por aí tá a gente convida os ouvintes de ficarem conosco né a gente já 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 volta eu quero ouvir vocês pessoal facebook da rádio Rio de Janeiro e também estamos lendo aqui as mensagens pelo 984 86 7633 tivemos já a participação de alguns ouvintes que estão aqui acompanhando o programa mas gostaria que vocês colocassem questões para aproveitarmos aqui a presença do Adriano tá bom então já já a gente volta estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane Trux entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a Bezerra de Menezes O Musical Dia 5 de Fevereiro Terça-feira às 20h do Teatro Valute Rua Marquês de São Vicente 52 Shopping da Gávea Informações pelos telefones 30886519 ou 995315853 Bezerra de Menezes O Musical Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet Basta digitar no seu smartphone ou tablet radioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba radioriodejaneiro.am.br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Notícias sobre as mocidades espíritas Entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí Estamos com você todo domingo às dezesseis horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Então estamos de volta com o segundo bloco do Educar para Crescer Eu até devo uma satisfação aos nossos ouvintes A Sheila A nossa Cheilinha companheira aqui da bancada do Educar para Crescer Hoje está envolvida com um compromisso profissional e não pôde estar aqui conosco mas estará certamente semana que vem E nós estamos conduzindo o programa ao lado do Adriano Almeida Ele é diretor de Relações Externas do CERJ E a temática do programa de hoje é uma temática bastante interessante Estamos conversando sobre a quarta fase de disseminação da doutrina espírita É isso mesmo Nós já temos aí entendidos e propagadas três fases bem compreendidas E o Adriano está nos trazendo várias relações sobre essa perspectiva de estudo dos textos da revista Espírita onde Kardec pontua que estamos vivendo aqui e agora a quarta fase de disseminação da doutrina espírita Falávamos um pouco sobre isso no primeiro bloco E agora nesse segundo momento do Educar para Crescer vamos falar sobre os planejamentos os projetos da área de Relações Externas do CERJ para justamente serem os trabalhadores da área serem grandes auxiliares dessa proposta maior de quarta fase de disseminação da doutrina espírita Temos aqui a participação do Marcos de Piedade pelo WhatsApp e ele te pergunta Adriano qual é a melhor maneira de levar a doutrina espírita é pelo discurso ou pelo exemplo? A doutrina espírita é uma doutrina de convite à prática constante da caridade então é pela caridade é pela ação efetiva do indivíduo que nós vamos nos transformar e promover essa renovação social o plano de trabalho do movimento espírita proposto pela Federação Espírita Brasileira já estamos atravessando o segundo ou terceiro plano de trabalho proposto pelo Conselho Federativo Nacional ele traz em uma das suas diretrizes a diretriz 9 a participação na sociedade e ao estudar a fundamentação teórica que constrói essa diretriz 9 a gente percebe a atenção da doutrina das obras básicas da doutrina espírita mas também das mensagens que os amigos espirituais nos trazem ao longo do tempo mostrando que essa propagação essa participação se dá no campo sim da ação espírita da ação espírita a palavra é um grande veículo das nossas ideias então a gente não pode também entrar num discurso meio aniqueísta assim eu não vou falar não vou discursar porque eu vou apenas trabalhar o exemplo ok o exemplo ele é importante ele arrasta ele que vai caminhar para diante mas a palavra muitas vezes é necessária existe uma uma visão de certos companheiros de que a doutrina espírita ela é muito elitizada por conta da necessidade do texto da leitura e tal a gente não vai discordar frontalmente disso porque em verdade ao observar como se constitui a população espírita a partir dos dados não espíritos mas dos dados do recenseamento do IBGE por exemplo a gente vai perceber sim que existe um extrato predominante que sim são pessoas que vão ser mais letradas que tem mais condições de ler de adquirir a obra o livro e tendo em vista isso o que a Federação Espírita Brasileira e com o apoio e suporte das federativas estaduais vem fazendo nesses últimos anos vem vamos colocar assim democratizando primeiro o acesso então qualquer um pode ter acesso a obra no site a obra de forma gratuita existe em PDF em arquivos de PDF exatamente toda obra de Kardec então a Casa Espírita pode acessar esse material distribuir esse material nos seus estudos para aqueles que não tiverem condições de receber o livro além disso existe todo um trabalho de capacitação dos facilitadores de estudo dos evangelizadores para atender a todo aquele que chega à Casa Espírita mesmo que ele tenha uma dificuldade de leitura por exemplo então é preciso que os facilitadores de estudo estejam atentos a isso a perceber se o público que está chegando naquele seu grupo de trabalho naquele seu grupo de estudo tem dificuldade sim de leitura ou de compreensão do texto de repente ele sabe ler mas não consegue organizar aquilo por uma questão ou outra então vamos auxiliar nesse processo e além disso um outro passo grande que vem sendo dado é a questão da inclusão e das acessibilidades que a gente já vem trabalhando no CERD a FED o CFN da FEB vem também realizando isso está se debruçando muito sobre isso está se debruçando muito sobre esse trabalho agora iniciando em 2019 todas as áreas de trabalho nacionais do CFN vão discutir e trabalhar a questão da inclusão e acessibilidade na casa espírita em todos os âmbitos seja na evangelização seja no estudo seja na reunião mediúnica como é que a gente consegue promover esse espaço então as ações das federativas estaduais alinhadas com a proposta do CFN vem cada vez mais ampliando a oportunidade a possibilidade das pessoas em geral tomarem contato com a doutrina dos espíritos mas para que isso aconteça é necessário muita vez discurso eu preciso ter alguém discursando falando trabalhando e na verdade o discurso tem que estar alinhado a prática e a ação espírita essa é uma grande questão e até porque Adriano o que acontece nós estamos como você também bem falava já no primeiro bloco inseridos dentro de uma sociedade onde é ofertada a essa mesma sociedade em massa pelos veículos de comunicação em massa uma gama por segundo por minuto imensa de informações que acabam formando né e sensibilizando essas pessoas fazendo a formação moral né e educativa dessas pessoas e nem sempre essa massificação dessas informações que são é ofertadas se coadunam com as propostas né educativas e educadoras da própria doutrina espírita então existe aí se nós não nos manifestarmos se nós comunicadores espíritas não nos manifestarmos também dentro dessa seara utilizando-se do discurso utilizando-se dos canais de comunicação se esse veículo como é a Rádio Rio de Janeiro não existisse né quantas propagações quantas ideias deixariam de ser veiculadas então assim é importante porque a concorrência digamos assim acaba sendo injusta né então a gente não pode ficar morno nesse processo e não se colocar é importante perceber que é isso é ação isso é ação exatamente isso é ação isso é exemplo né eu estou utilizando a mídia exato a gente está se utilizando do facebook as pessoas estão nos vendo no facebook as pessoas estão entrando em contato conosco através do whatsapp as pessoas estão ouvindo a rádio nesse momento e isso é uma ação né isso é uma ação quando a gente vai retornando ao plano de trabalho para o movimento espírita é um documento muito interessante que os espíritas deveriam conhecer né está lá disponível no site da sim no site CR no site CR está disponível no site da FEB FEBnet é o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro é desse último são cinco anos 2018 2022 exato é ele encerra com uma mensagem é uma psicofonia de Bezerra de Menezes né e o Dr. Bezerra começa falando assim né fostes convidados a contribuir neste momento glorioso com o conhecimento que liberta e o amor que edifica exato então nós somos convidados a partir do momento que nós tomamos contato com a doutrina espírita somos convidados a entrar em contato com algo que liberta e com algo que edifica né então é preciso que a gente divulgue isso a gente fale sobre isso mas que faça mas que execute e aí vem a nossa ação na federativa né a federativa aqui do Rio de Janeiro que é o Sérgio nosso conselho espírita do estado do Rio de Janeiro ele completa agora em março 13 anos né o nosso conselho depois quem desejar pode buscar a história como se constituiu o movimento espírita do nosso estado ao longo de mais de 100 anos né então ele vai se constituindo se construindo ao longo desse tempo e ele culmina com a formação o Sérgio quando o Sérgio é organizado se pensa nas suas áreas de atuação na área de relações externas né nós não tínhamos até então nenhuma federativa espírita no país de uma federativa estadual que tivesse uma preocupação de ter uma área de ação voltada para a interface com a sociedade né então o Rio de Janeiro como em tantas outras demandas é pioneiro nisso é pioneiro nisso também hoje nós temos a nossa federativa do Rio de Janeiro e também a federação espírita do estado do Rio Grande do Sul que também possui uma área voltada para isso na Fergis eles já chamam de área de relações institucionais somos duas né as outras ainda não caminharam para esse ponto mas já começam a discutir a perceber a necessidade de ter uma área que trabalhe isso por quê? porque estamos no quarto período exato estamos espelhando a ideia de Kardec exatamente e é uma necessidade então a sociedade necessita conversar com os espíritas e nós espíritas necessitamos conversar com a sociedade não para converter a sociedade mas para levar à sociedade os nossos pensamentos as nossas ideias os nossos princípios para auxiliar essa sociedade no seu processo de construção e reconstrução social né de organização social então a gente não vai querer chegar num conselho estadual e a partir de agora todos vamos aqui fazer uma prece não porque eu estaria aí ferindo a liberdade do outro mas eu posso ir para um conselho estadual de educação e falar sobre a importância de discutir valores sei lá tem várias questões que a gente pode pensar né e aí em 2006 se constitui na diretoria da nova federativa né que surgia essa área né e ela vem crescendo ao longo desses últimos 12, 13 anos né ela vem crescendo vem conquistando um espaço cada vez maior né nos nossos últimos três anos acabamos de ter agora a posse da nova diretoria executiva do CERJ e eu tive a felicidade de ser reconduzido você renova né a gente renova esse contrato isso de serviço esse contrato com o Língio Vasconcelos que é o orientador da nossa federativa esse contrato com os amigos espirituais então a gente renova esse contrato e nesses últimos três anos que a gente veio trabalhando a nossa nosso objetivo sempre era muito focado em ampliar a participação da nossa federativa nos diversos espaços de diálogo que nós temos na sociedade e que pedem a nossa presença e que esperam muitas vezes a nossa presença né eu comentava no dia da posse lá no CERJ na última quarta-feira quarta-feira sobre a quantidade de congratulações que nós recebemos de lideranças de outras religiões exatamente né Federação Israelita do Estado da Arquidiocese do Rio de Janeiro né de congregações de Umbanda várias outras religiões né vieram trouxeram a sociedade beneficente muçulmana do Mir né do movimento interreligioso então nós tivemos vários né vários várias congratulações manifestações né de lideranças institucionais de outras religiões né o que é muito rico né e mostra que nós estamos efetivamente num momento de maior discussão com base no que os postulados religiosos trazem na nossa sociedade a gente vem ampliando esse espaço ao longo desses últimos três anos né e agora a gente vai começar a trilhar trilhar uma fase né de aprofundar esses laços não só no diálogo interreligioso mas também a gente vem participando desde os meados do nosso último mandato e agora a gente vai aprofundar um pouco mais isso de instâncias até mesmo relacionadas ligadas ao governo não que a gente não são secretarias de governo a gente não vai governar não é isso não é nosso objetivo nem nos propomos a uma atuação político-partidária não mas são espaços e fóruns abertos à sociedade e para onde nós fomos convidados né então nós passamos de conselhos de promoção de liberdade religiosa nós passamos da coordenação do próximo congresso estadual de educação então são ações que nós estamos sendo convidados e estamos participando convidados a trazer esse olhar do espírita né Adriano e é muito interessante porque até resgatando o que falávamos também no primeiro bloco sobre momentos de adversidade momentos polêmicos a gente acabou de ter aí isso está ainda esse assunto está ainda em vigência em efervescência na mídia a questão né das atividades de João de Deus lá em Goiás né e automaticamente esse assunto ele é sempre remetido né e sempre buscado uma inter-relação desse assunto com a própria doutrina espírita porque as pessoas entendem inadvertidamente que aquelas atividades exercidas pelo médium João de Deus eram atividades mediúnicas sob o enfoque espírita isso não é verdade né e evidentemente Adriano que a sua área ela foi muito mobilizada quando esse assunto pipocou digamos assim né o que você poderia nos falar sobre isso e o que seria importante deixar dito aqui na Rádio Rio de Janeiro nos microfones da Rádio Rio de Janeiro para a comunidade de uma forma geral sobre a questão da mediunidade à luz da doutrina espírita é muito interessante né tem dois aspectos muito importantes o primeiro aspecto é que existe uma relação entre a prática mediúnica e algo bom né tanto é que nós vemos não só no Brasil em outros países também acontece né uma busca uma procura de médiums né é porque acredito que naquele contato com aquele médium você vai adquirir algo bom pra você seja uma cura seja um conforto espiritual seja notícia de um ente que já desencarnou né então existe é quase que de maneira inata uma percepção de que a prática mediúnica traz em si algo bom né é e é muito interessante isso porque a mediunidade é uma faculdade inata é uma faculdade orgânica nós podemos ter ou não mas temos Kardec fala no livro dos médiums e começa o capítulo falando isso né um dos capítulos que todos nós somos médiums sim em algum nível né em algum grau né ele fala isso no livro dos médiums então existe primeiro aspecto acho que é importante a gente destacar isso né existe uma percepção geral de profitentes de qualquer religião de várias religiões e no Brasil por conta de toda a construção social brasileira toda a construção cultural brasileira isso é muito mais marcante né nós conhecemos todos nós nas nossas relações familiares é parentes amigos companheiros de diversas religiões que entendem mediunidade como algo que traz em si algo bom a prática do bem relacionado a mediunidade sim então isso é muito importante do outro lado outra questão que é outro aspecto é a questão da influência do médium né qual a influência moral de um médium né quando eu psicografo uma mensagem o quanto do médium está presente naquela mensagem né e mais do que isso né como eu estou utilizando dessa faculdade né dentro do meu ambiente social eu estou tornando isso um instrumento de crescimento de promoção e prática do bem ou eu estou tornando isso um instrumento de apenas de divulgação de propaganda pessoal né ou e aí vem a questão que foi apresentada né já não é o primeiro caso de Deus não é um caso um único não é e diga-se de passagem aqui Adriana não querendo te cortar que a postura de João de Deus foi quase que uma tragédia anunciada né porque já sabíamos que pela e aí vem exatamente é o como que você apresenta isso perante a sociedade né eu não preciso fazer propaganda né dessa maneira do da prática mediúnica né e eu se você analisar a história né analisar todas as reportagens que aconteceram ao longo do tempo né não isso não surgiu agora né porque eu podia não saber sobre as questões específicas desse caso mas quando você olhava muito do que era apresentado ali você já percebia que naquela prática né tinha algo que não estava alinhado a uma prática mediúnica que nós espíritos consideramos uma prática mediúnica ok né em termos de pureza doutrinária exato em nenhum momento João de Deus se disse espírita o nome da casa que ele trabalhava não tem nem espírita no nome né tá lá a casa tem o nome da casa eu esquecia mas em Abadiânia né isso mas não é uma casa espírita nunca se disse espírita né as práticas da casa quando você olha o que acontece nas reuniões a gente vê os vídeos e tal eram ações que não estão alinhadas com as propostas espírita mediúnica e espírita né porém porém existe uma identificação muito grande entre prática mediúnica e determinadas religiões exato né nós em particular os espíritas mas também a Umbanda por exemplo uma outra religião quando se fala de budigindade se relaciona muito essas duas religiões em particular né a gente sabe que tem prática mediúnica em várias religiões né mas a vinculação é mais com o vinculam mais direto com a Umbanda e com o espiritismo né com a prática espírita e aí quando você fala que um médium fez isso ou aquilo você já busca né e o que os espíritas pensam disso bom o espírita pensa que aquela prática mediúnica pode ser prática mediúnica pode mas ela não está relacionada não está alinhada com aquilo que nós espíritos acreditamos que seja a prática mediúnica é o conselho federativo nacional através das suas áreas nacionais emite diversos documentos orientadores né baseados no estudo da obra kardeciana e tem toda uma proposta de prática mediunidade teoria e prática mediunidade estudo e prática eles chamam de MEP né mediunidade estudo e prática né e como funciona mediunidade estudo e prática para o espírita né e não saiu da cabeça de quem estava lá no cfn não é baseado no estudo da obra de kardec né e de diversas obras subsidiárias que vão reforçando e detalhando reapresentando reestudando kardec e diga-se de passagem toda essa programação e todo esse programa ofertado para quem quiser ter acesso é fruto de uma construção coletiva também não sai da cabeça de uma pessoa as diversas federativas em conjunto e que se apresenta o movimento com que objetivo né com dois objetivos muito importantes um de permitir ao trabalhador espírita uma prática mediúnica que seja séria que seja bem orientada né e que se acompanhe do suporte dos amigos espirituais que vão estar ali atentos né que vão estar ali efetivamente trabalhando através do intermédio daquele médium então isso protege o trabalhador espírita que é bem orientado um trabalhador espírita que tenha estudado efetivamente sobre a sua mediunidade e sobre como que aquela mediunidade é veículo da prática do bem para o outro ele vai exercer o seu trabalho de maneira cada vez mais competente coloquemos assim sim e vai estar imune a essas tentações do caminho exato e protege por outro lado o espírita que busca a casa espírita porque as pessoas buscam a casa espírita com que objetivo buscam a casa espírita porque estão necessitadas de carinho de suporte de apoio de acolhimento buscando socorro buscando consolo exato afinal de contas o tênis espírita é o consolador prometido então as pessoas buscam a casa espírita porque querem ser consoladas e se eu espírita ou se eu que busco a casa sei conheço como se dá a boa prática mediúnica eu vou chegar e não vou cair em armadilhas que podem se apresentar em falácias então Adriano vamos lá eu estou com um determinado problema de saúde e busco uma instituição espírita séria para me submeter a um tratamento de fluidoterapia de passe por exemplo até reuniões específicas mais voltadas para questões de saúde onde os casos são especiais mas não é a reunião especial é o caso que é especial o que eu vou encontrar se eu adentrar a uma instituição espírita séria nesse sentido primeiro você sempre vai ser convidado a estudar então se eu busco uma casa espírita estou em busca da cura física pode ser tenho uma doença e sei que naquela casa você tem um trabalho maravilhoso de uma dignidade de cura ok mas um dos primeiros passos é vamos estudar então aqui está a reunião onde você vai eu não sei nada de espiritismo aqui tem uma reunião pública que vai acolher você apresentar os primeiros princípios doutrinários você saber do que que você está ouvindo falar o que você está vendo aqui um ponto é esse outro ponto importante a mediunidade ela é gratuita então eu vou encontrar uma casa espírita e a mediunidade ela é gratuita o tratamento ele será gratuito não existe aquilo vamos colaborar com isso aqui porque na cura eu uso tal coisa não não se passa a sacolinha não se passa a sacolinha outra coisa não é necessário está lá no livro dos espíritos eu não preciso de palavras sacramentais não preciso de rituais específicos de roupas de tal forma de tal coisa não na prática mediúnica e espírita não é necessário não é necessário então eu chego lá vou ser encaminhado para o estudo estão preocupados com o quanto eu sei sobre isso e de me alertar sobre as necessidades do espírito que é o que o estudo nos apresenta é gratuito ou tem alguém de alguma forma cobrando sobre isso o conjunto a realização da atividade ela está envolta em práticas outras em rituais em palavras cabalísticas ou é uma prática simples e uma coisa muito importante todo o trabalho ele é feito numa reunião de trabalho não existe trabalho prática mediúnica e espírita em salas fechadas é isso que eu ia te perguntar privativo atendimento privativo atendimento individualizado e privativo não é preciso isso e mais ainda a prática do passe seja ele em que nível sobre que proposta mediúnica ela prescinde do toque não precisa encostar a mão em ninguém para dar passe no outro o passe não fica mais forte por isso o passe é uma transmissão fluídica uma transmissão de energia para aqueles que preferirem falar dessa maneira então são algumas pequenas observações que estão contidas nos documentos orientadores que estão contidas no estudo da mediunidade sobre a obra kardeciana e dos espíritos que nos trazem as obras complementares e que é importante estar atento saber disso protege aquele que chega e protege o trabalhador porque às vezes o trabalhador também não sabe ele não sabe que ele não precisa porque falta estudo exato algumas vezes ele sabe que ele não precisa usar tal roupa ou tal cor ou encostar na pessoa que está aplicando o passe então é necessário estar atento a isso para que a gente tenha uma tranquilidade porque a mediunidade ela é como disse inicialmente o aspecto mais importante a mediunidade ela é uma faculdade voltada para a prática da caridade para a prática do bem para atendimento ao sofrimento dos que batem a porta da casa espírita maravilha internados ou não eu acho que ficou bastante esclarecido Adriano essas recomendações que a doutrina espírita nos entrega a boa atuação mediúnica dentro desse arcabouço de práticas seguras Adriano a gente agradece muitíssimo a sua participação o tempo já voou a gente tem aí um minutinho final para que você deixe aí as suas palavras finais a gente quer agradecer mais uma vez a Rádio Rio de Janeiro por estar aqui conversando falando da nossa atuação na federativa falando de doutrina espírita a gente fala muito de evangelização também aqui já agradecer essa oportunidade de dizer que a federativa o telefone da federativa está disponível caso alguém tenha alguma dúvida sobre a nossa atuação nós temos um e-mail da área de relações externas é só entrar no site tem os e-mails disponíveis e querendo a gente conversa um pouco mais pode encontrar na própria federativa ou pode ir a alguma casa de uma região que deseje saber um pouco mais sobre isso maravilha então a gente está a postos de plantão aqui para darmos feedback e retorno à sociedade como um todo e abusem do Adriano ele está ali à frente liderando essa bela equipe da área de relações externas do Sérgio para os ouvintes uma excelente tarde e até a próxima semana se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux de Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio ! Próximo